Foi realizada a solenidade de inauguração da nova sede do SINSC, Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Piuí, a Praça Doutor Avelino de Queiroz, 144. O evento contou com a presença de alguns representantes dos municípios que fazem parte do consórcio. Nossa reportagem falou com o presidente, Dr. Paulo César Vaz, sobre a importância e o crescimento do consórcio que, além de Piuí, tem como consorciados os seguintes municípios Capitólio, Carmo do Rio Claro, Doresópolis, Guapé, Jacuí, País, Pimenta, São Roque de Minas e Vargem Bonita. Primeiro eu quero explicar um pouquinho o que é o consórcio, como é que ele funciona. O consórcio intermunicipal de saúde da região da Canastra, ele é composto por cidades da nossa região e cidades também que estão pouco distantes da nossa região e ele funciona para atender a nossa população em serviços específicos de saúde. Aquele serviço que não é ofertado pelo Estado, pelo Governo Federal, a Prefeitura, por recurso próprio, ela compra esse serviço através de um consórcio intermunicipal de saúde que contém vários prestadores de serviços, seja em cirurgia, clínicas que aparecem de exame, odontologia, próteses dentárias, dentre outros serviços que são ofertados. Eu quero aqui agradecer desde o fundador do consórcio, que foi o CRAID, lá em 93, junto com os prefeitos daquela época, todos que passaram já, que fizeram esse consórcio prosperar e hoje nós temos que ter a felicidade por ser esse consórcio público e ele ter crescido muito, ter a necessidade de uma sede própria. O consórcio até o momento, ele já, lógico, em funcionamento, mas numa sala anexa ali na nossa Secretaria de Saúde e pela expansão, pelo número de pessoas que é atendida, pelo número de municípios que hoje fazem parte desse consórcio, houve a necessidade de alugar esse imóvel e fazer uma sede própria com uma estrutura totalmente reformulada, sala de reunião, os lugares separados de administrativo, onde faz o faturamento. Então, tenho a certeza que com esse ato, marcado hoje, 16 de dezembro de 2022, ao encerrar aqui a minha gestão como presidente, esse consórcio terá uma vida útil muito longa, com cada dia mais prosperidade. Eu assinei a autorização para a abertura de uma conta no Banco do Brasil, onde nós conseguimos dois veículos de transporte sanitário, veículos grandes, para atender a nossa região através do consórcio e ele também fará a gestão de todo o medicamento de atenção básica da nossa micro região. São avanços importantes que nós conseguimos nesses dois anos. Participarei ainda como prefeito dos próximos dois anos de gestão e quero dar a minha contribuição para que esse consórcio se fortaleça cada dia mais e mais. A secretária executiva do SISC, Larissa Vieira Viana, falou do quanto o novo espaço trará melhores condições de trabalho e também sobre novos municípios que irão compor o consórcio intermunicipal de saúde. Isso mostra o crescimento não só do SISC, o crescimento de 10 municípios que nós estamos atendendo com a expectativa de entrar mais 7, mas o objetivo é que seja 20 ao final do ano que vem, para atender, levar a saúde na casa da pessoa, sem a pessoa precisar ser transportada para facilitar cada dia mais a vida dos munícipes. Hoje o SISC consta com 10 municípios com a intenção de adentrar mais 7 municípios. Todos da região do sul que pegam ali a parte da Santa Casa de Passos, sabendo que o SISC é descentralizado, então nós trabalhamos na modalidade de licitação com credenciamento, então nós temos, por exemplo, na parte de oftalmologia, nós não temos apenas um oftalmo credenciado, nós temos 5, 6 oftalmos. Esses oftalmos atendem, por exemplo, em Passos, outro em Piuí, outros vão atender até na Santa Casa de Guapé. Então, já para facilitar a questão do transporte, a economicidade do município e também facilitar a vida do paciente. Para você ver uma diferença, uma herniorrafia que é feita pelo SUS, ela paga um valor de 307 reais para quem faz. Então, assim, para o médico cirurgião. Então, não é compensativo, porque como que o médico vai deixar de atender uma consulta que hoje acaba sendo esse valor, no particular, para fazer. Então, o SISC trabalha com uma tabela diferenciada, dentro das modalidades do SUS. Nós trabalhamos com 3,2, 3,6, o valor da tabela do SUS, que acrescenta três vezes mais o valor. Certo. E vocês do SISC, do consórcio, receberam uma moção há pouco tempo lá na Câmara dos Vereadores. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho também sobre esta homenagem tão bonita. Sim. A Câmara de Vereadores, todos, todos, todos os vereadores, unanimemente, eles são parceiros do SISC. Sabe a seriedade, a nossa prestação de contas. Nós contamos com o Portal de Transparência. Ela não é uma prestação de contas anual, ela é uma prestação de contas mensal. Só para você entender, Roseli e a todos os ouvintes, as Secretarias Municipais de Saúde, elas pedem a guia para a pessoa realizar a consulta ou procedimento. Essa guia chega ao nosso setor de faturamento e é separado por município. Então, só a hora que essas guias são devolvidas ao município e eles conferem, se tem assinatura deles ou não, que eles vão realizar o pagamento ao SISC. Então, tudo é conferido e reconferido. Então, nós trabalhamos com total transparência. Por isso, o motivo desse crescimento, porque a seriedade e a importância na saúde é muito grande.